O traçante corta o céu Em dia de baile funk Tá isolado, tchô, antchô Pra dar o dia, já vem no canto É tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem a mãe Bugue de realça, louça É tudo que eu mais quero 4h20 já marcou no meio A lua amarela Júri de lente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, toca Picadilha de aqui Ela logo se entangou Quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da cintura Ela logo se revela Quando viu paga de peça Balançando a água rosa Em cima da cintura Ela logo se revela Quando desce na viela E ainda traz a amiga Que deixa a chota de preta Ela logo se revela E desce e sobe na viela Ela traz uma amiga Que deixa a chota de preta Ela logo se interessa Viu W já tá de peça Balançando a água rosa Em cima da cintura O, 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 o sassante Em dia de baile funk, tá isolado, show anjo, pra dar onde tá bem no câmbio A tal cara de elombrado, a sutura ignorante, no barraco tem fiel e na rua tem amante Buggy de reaça louca, é tudo que eu mais quero, 4 e 20 já marcou no meio a lua amarela Eu direi nem sei ouvir, pra poder tampar a vista, rádio, fone, cara, coca, picadilha de artista Ela logo se engana quando viu o anjinho de peça, balançando a água rosa em cima da Cicicela Ela logo se revela quando viu praga de peça, balançando a água rosa em cima da Cicicela Ela logo se revela quando desce na viela, e ainda traz a amiga que deixa a chota de fela Ela logo se revela quando desce na viela, ela traz a amiga que deixa a chota de fela Ela logo se interessa viu o anjinho de peça, balançando a água rosa em cima da Cicicela Ela logo se revela quando desce na wzorna com a água rosa em cima da Cicicela